Boa noite. Boa noite. A lei que estabelece regras novas para o trabalho doméstico e que ainda está sendo assimilada por empregados e por patrões ainda depende de regulamentação. E hoje o relator da comissão responsável por essa tarefa diz que vai propor algumas saídas para problemas que começaram a surgir na aplicação das regras. E um deles tem a ver com os cuidadores de doentes e de idosos, como a gente vê agora na reportagem de Cláudia Bontelmo. Aos 92 anos, seu Torres conta com a ajuda de Vanusa para resolver assuntos do dia a dia. Para ele, cumprir a nova carga horária de 8 horas por dia vai ser difícil. Empregar dentro das 8 da manhã, mas 8 horas com uma hora de almoço dá o que? 8 e 8, 16, 5 horas. Ela não deu jantar ainda. Aí como é que foi? Vanusa estuda enfermagem. Depois de formada, quer continuar cuidando de idosos em casa. Mas há uma dúvida. Qual norma o patrão deve seguir? A dos empregados domésticos ou a dos auxiliares de saúde? Para esta juíza, qualquer pessoa que presta serviço em casa tem de obedecer a nova lei dos empregados domésticos. Se ele trabalha no âmbito residencial do empregador, então ele é doméstico. E se ele é doméstico, ele tem que observar a jornada estabelecida para os domésticos. Ou seja, de 8 horas diárias, observado o limite de 44 horas semanais. Já para o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio, o entendimento é diferente. Em casa, hospitais ou qualquer outro lugar, técnicos, auxiliares e enfermeiros devem ser contratados de acordo com as normas definidas para suas categorias. Enfermagem é uma profissão e as profissionais domésticas vão desenvolver outra profissão. Não pode converger, não pode sobrepor a profissão de enfermagem à de doméstica. A lei do trabalhador doméstico ainda gera dúvidas. Muitos aspectos permitem interpretações diferentes. As discussões envolvem parlamentares e ministros. O objetivo é adaptar a lei à realidade das residências. Uma das propostas em estudo é permitir intervalo mais curto para almoço ou descanso, que se for de interesse de empregado e patrão, poderia ser reduzido para meia hora, por exemplo. E também jornada diferenciada para babás e cuidadores de idosos, com horários alternativos. Segundo o Ministério do Trabalho, a regulamentação da nova lei estará pronta até o fim de maio. Enquanto não há uma regulamentação, esta ministra do Tribunal Superior do Trabalho diz que cada caso tem de ser analisado separadamente. Os tribunais poderão vir, sim, a dar interpretação diferente. É muito importante que as pessoas procurem orientação, orientação jurídica, para evitar a formação de um passivo trabalhista, que é tudo que os empregadores domésticos querem e aconselham-se a evitar. Olha, além da jornada diferenciada para cuidadores, o senador Romero Juca, relator da comissão que vai regulamentar a nova lei, defende a criação de um banco de ordens para empregados domésticos, com validade de um ano, que poderia ser pago em dinheiro ou em folgas. Outra medida seria a redução da multa por demissão sem justa causa, de 40% para até 5% do saldo do FGTS. Romero Juca se reúne amanhã com ministros da área e deve apresentar um projeto à comissão até o fim da semana.